Música Amanhã a frente fria segue se deslocando pelo Rio Grande do Sul, mas a chuva se concentra no centro e no norte do estado. Na região sul, o tempo seco volta a predominar, mas a entrada de um ar frio deixa as temperaturas mais baixas. Tempo chuvoso na região metropolitana, máxima de 27 graus em Porto Alegre. No litoral sul, céu parcialmente nublado, mínima de 15 em Pelotas. Em Erechim, no norte do estado, chove ao longo do dia, máxima de 22. Já na campanha e no oeste, o sol volta a aparecer entre nuvens. Os termômetros marcam 20 graus em Bagé e 23 em Itaqui. No domingo, a frente fria ainda provoca chuva na metade norte, principalmente na região próxima divisa com Santa Catarina. No restante do estado, tempo seco e temperaturas amenas.